E toma um shot Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa E sabe amar Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, 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 dança e balança Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Andei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das serras bravas, da maré forte do mar Uh, e agora meu bem Nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Ensinei ela a tirar Ensinei ela a tirar Ensinei ela a tirar De fuzil, metralhadora Ensinei ela a tirar No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Da marinha brasileira Uh, 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 uh E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa Amorosa e sabe amar Bota minha, bota Dois pra lá e dois pra cá E vamos dois, irmãos, nós É Júnior Mota gravando Guda ao vivo, meu irmão TBT, volume 2, 2023 É assim, ó Ó o balançado, meu patrão Vai, vai É Guilherme Silva É a dancinha do Piririps Chama, bebê Olha a chicota, chicota, chicota E vem assim, ó Piririps Tá entrando no salão Os meninos Tão olhando e achando bom Piririps Quer cachaça? Eu te dou Piririps Tão dançando e ensinando Para os rapazes Dois pra lá e dois pra cá É pra dançar Piririps Também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela brilha e fica chateada Que ela brilha e fica chateadinha Piririps Tá chamando pra dançar Piririps Não para de requebrar Não para de requebrar Piririps As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando Pros rapazes Tão dançando e ensinando Eita Tic 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 Eu passei em sua casa somente pra lhe dizer Que eu estou apaixonado loucamente por você Não te vi, fiquei magoado, peguei água pra beber Beber água sem ter sede, coisa chata de fazer Minha sede é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Chama suíno, chama suíno Seus velhos são gente fina, gostei muito, pode crer Me trataram muito bem, conversamos pra valer Me levaram pra cozinha, vi as panelas ferver Me ofereceram um banquete, eu não queria comer Minha forma é diferente, ai, ai, é vontade de te ver Agora em minha casa eu quero te receber Quero dar uma festinha aos meus pais te conhecer Te apresentar os meus velhos, vou ter imenso prazer O encontro de nossos pais, precisamos promover Aí vai ser diferente, ai, ai, toda hora irei te ver Olha o balançado, meu patrão E chama Isso é TBT Guilherme Silva, volume 2, 2023 Júlio Mota gravando tudo, meu irmão A, 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 da-se, 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 da-se Para a chicota, chicota, chicota Em chirupé, 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 chirupé E de paparaparu Legenda Adriana Zanotto